Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek Eu sou a Miss Walker e hoje o vídeo está sendo patrocinado pela maravilhosa editora Intrínseca Hoje você vai ficar sabendo um pouco mais sobre Cidade nas Trevas Esse livro aqui escrito pelo Adam Christopher E não se preocupe porque esse aqui é um vídeo sem spoilers pra você, tá? Não vai ter desculpa pra você não ver o vídeo de hoje Inclusive eu já queria começar dizendo que eu já gostei do título desse livro, né? Cidade nas Trevas, eu apontei aqui, né? Foi ótimo Porque esse título é uma referência direta a uma música do Bruce Springsteen Que foi lançada na época que o livro se passa Que se chama Darkness on the Edge Town Que é basicamente o título original desse livro aqui Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal E deixar um like porque isso ajuda muito aqui no crescimento do canal E vamos aí com a nossa meta de 100 mil inscritos Vamos lá que talvez até o fim do ano a gente consegue chegar Ah, eu não sei, eu preciso da sua ajuda pra isso Então não se esquece também de mandar esse vídeo pra todo mundo que gosta de Stranger Things Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre esse livro aqui É que ele é uma segunda história De um outro livro que já apareceu aqui no canal Que é o Raízes do Mal, tá? Esse aqui é a primeira história Esse aqui é a segunda Esse livro aqui foi lançado em fevereiro pela Intrínseca E esse aqui foi lançado ano passado, tá? Só pra esclarecer pra vocês Cidade nas Trevas se passa em 1984 Depois da segunda temporada Foi bem ali na época do Natal Enquanto o Mike, o Dustin, o Lucas e o Will estão viajando por aí, né? Pra passar o Natal com as suas famílias e tal A Eleven tá lá na cabana do Hopper Super entediada Ela não tá sabendo o que ela tá fazendo ali direito Porque ela não consegue falar com os amigos dela, né? É basicamente esse o motivo que ela tá entediada E com falar eu digo literalmente, sabe? Porque a Eleven, ela ganhou o radinho lá Que mostrou até na terceira temporada esse rádio Só que os rádios dela e dos amigos estavam fora de alcance, né? Então literalmente não tinha como ela se comunicar com os amigos dela E aí depois dela mexer um pouco, né? Dela dar uma fuçada ali nas coisas do Hopper Que tá lá na cabana dele Ela acha uma caixa com o rótulo de Nova York E aí depois de muita insistência ali com o Hopper Ela consegue convencer ele A falar do tempo que ele era detetive de homicídios em Nova York Lá em 1977 E é depois desse momento que começa aqui a história do Cidade nas Trevas Uma das coisas que eu achei bem interessante nesse livro É que ele é dividido em duas épocas Você vê toda a história do Hopper como policial em Nova York Lá em 1977 Ao mesmo tempo que você vê 1984 Quando o Hopper tá contando essa história pra Eleven E isso tudo é dividido num livro até que médio, sabe? Ele tem 375 páginas, se eu não me engano Eu não sei o seu parâmetro de leitura Mas pra mim não é um livro muito grande, sinceramente E é bem legal você ver a reação da Eleven Enquanto o Hopper vai contando essas coisas pra ela Porque às vezes ela raciocina um pouco devagar, né? Ela vai tentando entender ali da maneira dela Tem até mesmo alguns detalhes mais obscuros Digamos assim, da vida do Hopper Que são interpretados pela Eleven de maneira normal Digamos assim, era pra ser uma coisa pesada Mas ela interpreta de maneira normal Claramente devido a toda a exposição ao laboratório que ela teve, né? Todo aquele tempo que ela era cobaia e tudo mais O que deixa também a situação um pouco triste, né? Você fica, caramba, a Eleven devia interpretar isso de outra forma E na verdade ela tá interpretando como se fosse algo comum Tem até certos momentos que o Hopper escolhe as palavras que ele vai usar com ela, né? Justamente por pensar que vai ser muito pesado determinado tema que ele tá falando Mas a Eleven, ela interpreta de maneira mais direta E isso até meio que choca o Hopper em alguns momentos do livro Ela chega até mesmo a falar de alguns dos comportamentos do Brenner durante esse livro, né? O que me deixou mais nervosa com a existência desse homem no universo de Stranger Things Por que que o Brenner existe, gente? O Brenner é a coisa mais maldita que existe no universo de Stranger Things Essa é a conclusão que eu cheguei Pra quem tem vontade de expandir o universo de Stranger Things, né? De saber mais sobre a série De saber coisas que talvez nunca vai mostrar na série Ou demore muito pra mostrar, né? Nunca se sabe Esse livro aqui é uma saída perfeita pra você Além do fato que é ótimo pra quem tem saudade de Stranger Things, né? A gente tá aí esperando a quarta temporada e tudo mais Isso aqui é um bom mata-saudade, digamos assim, né? Além de dar esse benefício de você expandir o universo, como eu disse Ao contrário do que muitos podem pensar O Hopper não é o único protagonista dessa história Você também tem uma personagem muito legal Que é a detetive Rosário Delgado Que basicamente é a parceira ali policial do Hopper E o bacana é que tem muitos capítulos que são do ponto de vista dela Que deixa essa narrativa muito diferente Não é o Hopper que tá interpretando as coisas agora É ela Ela já foi apresentada pra você no livro e tal Ela tem as características dela A personalidade dela Então ela vê as coisas de maneira diferente O que dá um complemento bem legal pra história no geral É muito legal também você ver como é que funcionava a relação do Hopper Com a primeira esposa dele, né? A Diane, ela inclusive já mostrou na série algumas vezes, né? Na primeira temporada E também a relação do Hopper com a Sarah, né? Que é aquela filhinha dele que a gente sabe que na série morreu e tudo mais E isso tudo ajuda a trazer aquele complemento que eu acabei de mencionar, né? Você saber como é que o Hopper era antes dele perder a filha dele Como é que ele agia com a esposa e tudo mais Outra coisa também que pra mim foi um dos pontos altos do livro É a capacidade de ambientação que esse livro tem Porque como eu falei, a história se passa em 1977 Ou seja, década de 70, certo? Foi justamente nessa época que a gente tinha o maior número de serial killers por aí Vocês sabiam disso, inclusive? Tem um desses serial killers muito famoso Que é o filho de Sam, né? Que era como era chamado o David Berkowitz Tem uma pequena menção a esse homem no livro E assim, é um assunto pesado Porque basicamente esse cara matou 6 pessoas E feriu outras 7 Com a justificativa de que ele estava possuído por um demônio É Então eu achei bem importante eles trazerem essa ambientação pro livro Porque o Hopper é policial Em Nova York Numa época que tinha serial killer Então como é que ele não vai ver nada sobre esse assunto? Ou seja, isso faz com que a ambientação seja uma coisa realmente importante pro livro E isso felizmente foi lembrado, né? Você deve retratar uma época como ela realmente era Retratar esse mundo como ele realmente era E isso foi muito bem feito aqui no Cidade nas Trevas Outra coisa que eu me surpreendi é que eu não esperava quando eu comprei esse livro Que a história teria esse teor meio investigativo Enquanto eu tava lendo, eu literalmente tava achando que eu tava fazendo parte dos detetives Que eu tinha que prestar muita atenção nas vítimas Nos suspeitos Nos métodos lá que os assassinos usavam Tudo isso na medida que você vai conhecendo a história do Hopper E isso pra mim foi uma combinação muito legal E lembrando que é uma parte da história do Hopper Que a gente não viu A gente não fazia ideia E tem muitos temas que são abordados no livro Coisas que vão além do Hopper Inclusive tem um pequeno detalhe, assim Um detalhezinho desse livro Que quando eu li e eu processei ele na minha cabeça A minha mente simplesmente explodiu Tem a ver com MK Ultra, sabe? Aquele grupo de experimentos lá do Brenner e tudo mais E com certeza em algum momento do futuro eu vou fazer um vídeo só disso Porque eu preciso investigar mais coisas sobre esse detalhe que foi dito Então basicamente você fica com a sensação que está investigando todos esses crimes, né? Toda a história principal aqui do Cidade nas Trevas Junto com o Hopper E junto também com a Detetive Delgado lá Que eu mencionei no começo do vídeo Outra coisa bem bacana é você ver como é que é a interação do Hopper com a Eleven Porque lembrando, ele está contando essa história pra ela, né? É bem interessante você ver como é que os dois personagens estão processando o fato De que eles são uma família agora, sabe? Os dois têm uma família Então como eles reagem a isso? Como eles processam isso? Como eu disse, o livro se passa em 84 A Eleven acabou de ser adotada Então é muito recente toda essa adoção da Eleven Como é que os dois estão lidando com isso? E é muito bonito você ver que os dois estão tentando aprender juntos como é que isso funciona Aprender um pouco sobre o outro e tudo mais E você, como leitor, vê tudo isso de pertinho E talvez isso mude a sua percepção quando você for ver aí a quarta temporada, né? Quando você for ver esses personagens de novo Sabendo que você leu o Cidade nas Trevas Você talvez tenha uma percepção totalmente diferente daquilo que você tinha antes Eu gostei muito desse livro justamente pelo complemento que ele dá na série Se você é fã de Stranger Things assim como eu Isso aqui vai ser uma experiência incrível de leitura pra você Você vai gostar muito Vou mostrar aqui atrás do livro também Que tem essa capinha, tem essa fotografia de Nova York aqui, 1977 E o Cidade nas Trevas já está disponível para compra Eu vou deixar aí o link na descrição pra você acessar Vai lá, acessa e garante o seu Porque sério, vale muito a pena você ler isso aqui Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu queria deixar aqui o meu agradecimento à editora intrínseca Muito obrigada pela confiança de vocês Sério, vocês são demais Lembrando também pra você que o link pra acessar o Cidade nas Trevas Tá aqui na descrição Vai tá aí no primeiro link que você for ver E eu queria lembrar você também de se inscrever no canal E deixar um like porque isso me ajuda muito, gente Sério, vocês não fazem ideia do quanto essas coisas ajudam E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau!